Música Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Isso mesmo Vocês viram que dia bonito que tá hoje Que dia gostoso, tá um calor hoje E tinha feito frio até antes de ontem Aí ontem começou a esquentar E hoje tá esse sol gostoso, maravilhoso E esse calor Aí eu tava aqui, ó, cuidando das minhas suculentas Olha que bonitinha que ela tá Eu já goiei elas Olha como elas tão grandes Gente, eu não sabia que suculenta é a da florzinha Olha que lindas Dando florzinha Olha como elas tão grandes Eu vou ter que trocá-las de vasinho Porque tá crescendo bastante Elas eram tão pequenininhas Olha essa que linda que tá Olha que fofa Tô aqui cuidando dos meus pés de cebolinha Olha como elas tão lindas também Eu compro na feira E planto aqui com a raiz E elas dão, gente Dá bastante, olha Aí daqui eu já gosto de colher Colocar na comida Aí às vezes eu dou uma limpada nelas aqui, ó Que fica bastante folhinha seca Embaixo delas Olha como que fica Então eu gosto de limpar os pezinhos dela E pra falar em comida, ó Olha a Doli aqui atrás de mim É só começar a gravar Ela tá aqui, né Doli? Ela gosta De aparecer no vídeo, né? E pra falar em comida, gente Vou levar vocês lá pro meu Pra minha cozinha Isso mesmo Hoje eu vou fazer almoço E eu vou ficar na companhia de vocês Quem tá aí do outro lado assistindo, ó Que ainda não tá inscrito aqui no canal Se inscreve Dá seu like Isso mesmo Ative o sininho Pra que fazer isso? Pra vocês receberem os nossos vídeos Assim que cai no canal Em primeira mão Senão vocês vão achar que a gente não tá postando Vídeo E toda semana cai, viu? Vídeo novo no canal Toda segunda e quinta Tem vídeo novo no canal Isso mesmo Quem segue a gente, ó Fica esperto Toda segunda e quinta Vídeo novo no canal Tá bom? Então, ó Aproveitar esse dia gostoso E bora lá pra cozinha Preparar um almoço Prontinho Já estou aqui na cozinha, ó Já tô com a mão na massa Aqui eu já piquei Vou fazer um arrozinho básico Aqui já tem alinho Tem cebola, ó Um pouquinho de óleo Tô refogando Pra gente fazer o nosso arroz Aqui eu tô refogando Carne moída Olha que delícia Não tem tempero nenhum É só a carne moída Que eu faço ela assim Então eu refogo ela bem Na hora que sair toda a água dela Começar a querer dar uma fritada Que ela não tá mais crua Eu já acrescento os temperos Aí eu coloco os temperinhos Que eu gosto A água tá fervendo pro arroz E hoje, gente Eu não falei Mas eu estou com vontade De fazer sabe o que? Panqueca Isso mesmo Panqueca de carne moída Os dias que eu tava querendo fazer Eu falei assim Amanhã eu vou fazer E vou gravar no canal Então Vocês vão fazer companhia Aqui comigo Enquanto eu preparo Uma panqueca É Um arrozinho Então o almocinho nosso Hoje vai ser um arroz Panqueca De carne moída Quem gosta? E uma salada Esse vai ser o nosso Almocinho de hoje Ok? Então vamos lá preparar Olha só E aqui a nossa carne Ela já tá Do jeito que eu falei pra vocês Do jeito que eu gosto Ela já não tá mais crua Ela já tá toda cozida E agora a gente vai acrescentar O tempero Então eu vou colocar Aqui eu já tenho alho E cebola Tudo picadinho Então vamos acrescentar Tudo aqui dentro Vamos mexer Vamos misturar Tudo aqui Hum Cheirinho de carne Moída fritinha Assim é uma delícia Né gente Que maravilha Agora vamos colocar Um pouquinho de chimichurri Um pouquinho de pimentinha Do reino E tempero para carne Vamos acrescentar o sal Um pouco de sal Vamos colocar Cheiro verde Que eu também já tenho aqui Congelado Lá do nosso pé Então vamos acrescentar um pouquinho De cheiro verde Hum Cheiro bom O arroz já está cozinhando Olha só E a nossa carne Agora a gente vai acrescentar Tomate E azeitona Agora a gente mistura Tudo aqui Ó Como ela já fica Colorida Já fica bonita Ó Dá outra cara Né Agora eu vou deixar Dar mais uma Fritadinha nela Apagar o fogo E bora preparar Nossa massa Da panqueca Aqui ó Eu estou refogando O alho E a cebola Para fazer o molhinho Da nossa panqueca Já tenho o tomate Picadinho aqui E vamos preparar O molhinho Da panqueca Vou acrescentar O tomate Dá uma boa Refogada nele Para depois pôr o nosso extrato Que já está aqui Separado Agora eu vou fazer A nossa massa Gente a massa Eu faço meio a olho Eu não vou por medida não Então aqui eu coloco Leite Coloco farinha de trigo Vou colocar Toda essa farinha Aqui ó Não é muita Vamos por Eu coloco um pouquinho De margarina Comentem aí embaixo Como vocês preparam A massinha de panqueca De vocês Eu faço assim E coloco já Um pouquinho de sal E vou batendo Até dar o ponto Depois de batido Eu acrescento Dois ovos Para a gente poder Bater mais Prontinho Já desliguei Esse é o ponto Que eu gosto Da massa Quanto mais líquida Ela fica Ela fica fininha Agora preparar A nossa massinha Já deixei Uma frigideira Aqui ó Com um pouquinho De óleo Untada E agora Só colocar A nossa massinha Na frigideira E dar uma Fritada nela Olha que massa Bonita Que fica Meu molhinho Já tá aqui ó Cozinhando Para a gente Pôr Na travessa E depois Cobrir As nossas panquecas Virando Olha que massa Bonita Que fica Eu achei Que você ia Pegar assim E virar assim ó Dá pra virar Também ué Por que não Então vamos lá Vamos lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É panquequeira Profissional Aqui gente Eu achei Que você não ia Pescar ela Ó Ó Ó Ó Bom Nossa primeira Massinha já Está pronta Colocar aqui No prato Vamos já Preparando Outra massinha Gente Essa massinha Não tem erro Ó E dá uma dica aí Qualquer tipo De frigideira Você consegue Fazer essa massinha Dá certo Bonita Não Não é qualquer Tipo de frigideira Gente De frigideira Tem que ser Frigideira Que tem teflon A minha Não é Panquequeira É uma frigideira Normal Mas ela é Com teflon Gente Olha o tanto De massinha Que nos rendeu Eu acho Que se eu não me engano Pelo que eu contei Acho que tem umas 17 massinhas Mais ou menos Olha só Que bonita Que fica Aí agora Aqui na travessa A gente vai Por molho Olha que molho Bonito Que ficou Bem temperado Então eu forro Aqui a travessa Com o molho Ó Assim E agora Eu vou montar As nossas panquecas Com a nossa carne moída Olha que gostosa Que tá Ó Bem temperadinha Hum Tudo de bom Então agora Aqui ó Vou montando Uma por uma E colocando Aqui na travessa Lembrando Que aqui Já tem até Pro almoço De amanhã Já tá pronto O nosso almoço Então vamos Montando aqui Ó Que delícia Que fica E aqui também Dá pra fazer O recheio Que vocês quiserem Viu Peito de frango Presunto Mussarela Então fica tudo de bom Ó E dá pra fazer doce Também né amor Dá pra fazer doce Também Bem lembrado Faz um brigadeiro né Exatamente Um pouquinho mais consistente Exatamente Faz um beijinho né Sim Aí é a gosto né Nutella Hum Tudo de bom hein Hum Aí já se torna o almoço Salgado E a sobremesa As doces né Verdade Tudo junto Porque essa massinha Ela é neutra né Então ela combina doce E salgado infantry Então ela combina Mudra Mudra Prontinho, gente Nosso almoço já está finalizado Graças a Deus Deus ajudou e a gente preparou Então sempre agradecer a Deus Então o almocinho já está pronto Mor, dá um close aqui na nossa panqueta Olha só, gente Levei ela no forno Para dar uma Gratinada Joguei um queijinho parmesão por cima Olha que panqueca gostosa Olha que bonita Então bora lá preparar o prato Já está com fome, né amor? Deixa eu preparar meu prato Aqui está o nosso arrozinho Que delícia Aqui a gente é acostumado a comer o arroz com a panqueca Tem gente que gosta de comer só panqueca Aqui a gente come Tudo junto Vamos colocar a nossa panqueca Olha que massa mais linda que fica, gente E aqui a nossa saladinha de alface com cenoura e rabanete E esse coração aqui no meio? Quem fez? Foi eu Ele até decorou Já temperei a salada com azeite Limão E sal Já está toda temperadinha Porque a gente vai comer toda essa salada, né? Então não é muita salada É pouco Então Bora colocar aqui no prato Nossa salada Gente Enche meu olho Prato colorido Desse jeito Olha só É tudo de bom, né? Quem não gosta? Então Vamos experimentar essa comidinha Vamos lá almoçar Vamos experimentar nossa panqueca Gente, essa massinha que eu preparo Se eu coloco meia colher de margarina É tudo de bom Porque ela fica bem macia Olha só Que delícia Muito bom mesmo E um suquinho pra acompanhar, claro Então, gente É isso aí Eu vou finalizar esse nosso vídeo por aqui Porque você tá doidinho pra almoçar, né? Tá com água na boca Você tá babando Eu espero muito que vocês tenham gostado E eu agradeço a cada um de vocês Por ter feito companhia pra mim, tá bom? Então, ó Um beijo no coração de cada um de vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau